E aí E aí E aí E aí E aí Eric Kops nga Shtetet dhe Bashkuarat Amerikës është një prej lojtarve të skuadrës të utës Përshëndetje Eric Marko, Miranoviç, një lojtarë nga Malizi, i cili luan edhe i për njërat e skuadrës dursake për këtë sezon, edhe madje ka zhvilluar një sezon të shkëqyër dhe në këto momente që në plasim, ndërkoshe edhe Napolone Lala, i cili është edhe i një lojtarë i skuadrës të utës, po sotë nda shërbej edhe në rolin e për këtësit. Përshëndetje, kam i mpytjet drejt për drejt dhe për trajnerin e skuadrës të utës, zoti Ninic, i cili drejton skuadrën për njësakohë është ashmë, në drejtim e ti dhe ka marrë dhe rezultate e të mira skuadrët të utës. Ninic, si ka qënë parakitja e skuadrës dhe një këto momente që në plasim? Coach, how was the team in that moment where you are speaking? Thank you first for an invitation to be guests in your TV show. From beginning of the preparing for championship in September, we build a good, young and good team, potential team, and we did a good job. We were first standing for first half season. Në fillim ju falenderoj për ftesin që mbët që t'vi në emisionin tuaj. Përsej për këtë skuadrës, kimi një skuadrë që është eren mosh, ka energji shumë për të dhenë, dhe mundohemi të japi maksimumi në ndeshjet. Tani që nga shtatori kemi zhvilluar shumë stërvitit mira dhe në japi në rezultatet mira dhe ndeshjet. Përsej për këtë momentit ku janë disa ditë të pushim dhe për të hyrë në një fazë tjetër, 4.2.3.4. shturi tështi. Në për moment në njërë për tështi. Në tëmëmi në rezultat hetë forempër ndeshjet të për të tëjnës. Në nu këtë, këtë ndeshjet të të tëjnë 20 e tëjnës? Para essa competição, nós temos uma equipe para ser campeões. Mas tudo na vida, e o mesmo na esporte, começando com o trabalho duro. Nós temos uma equipe para ser tão bom para a próxima meia, para tentar ser em finales da competição, e tentar ser campeões. Por que não? Uma equipe para ser campeões por cinco segundos, mas alguns dos pontos já foram desempenos no finales da competição. Porque os outros dois, ainda não são a equipe para ser campeões. Mas todos os dois, o equipe para ser campeões. Nós temos uma equipe para ser campeões, e os outros desigados nós ganhamos em finales da competição, e alguns dos outros dos. Como você acha sobre isso? Sim, você tem uma pergunta direta. Esta é uma equipe muito jovem. Nós somos a equipe mais jovem na liga. E jogam muito rápido. Jogam muito com frecidas, com frecidas e com frecidas. E daquele jogo podemos esperar muitos turnovers. Por exemplo, quando nós jogamos contra Tirana, nós jogamos muito bem a defensa. E nós ficamos tão perto com os resultados de Tirana. E nós ficamos com a equipe que é verdadeiro. E isso faz muito tempo. Eu tenho uma pergunta sobre o Marco. Marco, como você pensou sobre o Albinio e o Montenegro? Por exemplo, eu jogava um pouco de anos na Montenegro É quase a mesma liga como na Montenegro Eu sou sexified aqui É uma boa liga É uma boa liga, nós jogamos bem E eu acho que nós podemos fazer um monte de coisas nesta temporada E eu acho que é uma liga que eu tenho um monte de escoate E eu conheço muito mais com a escuada E eu acho que é uma liga que eu tenho um monte de escoate Eu acho que é um monte de escoate Como é que eles estão em grupo, com a cidade? Eu acho que é um monte de escoate É difícil morar de escoate Em uma outra cidade em outra cidade em outra cidade Como você acha que é em Duras? Para mim não é tão difícil, porque Durres é uma cidade muito bonita, tem muitas coisas. Você pode ver que as pessoas aqui são muito gentis, tem muitas amigos aqui, e é muito bom. Eu tenho visitado meus amigos e familiares cada mês, dois meses, não é tão ruim. Eu gostei aqui. E eu gostei que eu gostei muito de mim e eu gostei de mim e eu gostei que eu gostei de mim e eu gostei. Minha senhora, para mim. Para mim, ele é um cilví edo mais përliar e another. E aí, eu sou Eric Copes, eu sou da América, Philadelphia, Pennsylvania. I've been playing professional basketball for the last three years. There's not too much I can say about myself. I'm very blessed and fortunate to come out and play in a different country and a different atmosphere. And I'm just happy to be here, happy to play on a good team, and just keep winning forward and trying to get to our goals. I'm happy to be here. I'm happy to be here. I'm happy to be here. What level do you think about basketball in the United States? I know there are other levels. You can ask about professional level from America to Albania. It's somewhat similar. Our Chile is a good guy, he treated us really well. He makes sure we get everything we need to be accounted for as a basketball player. So I have no really complaints. It's the same as being back home. It's just that I don't have my family here. That's about it. Why do you think about basketball? I don't think about basketball. How about basketball? I don't know. sobre o que o nosso esforço está em desenvolvimento geralmente o esforço e o esforço geralmente o esforço em desenvolvimento e todos os anos estão indo step-by-step mas eu espero que seja um nível muito melhor nos próximos anos estes a parte a parte mas o esforço e quando estamos nukur e estamos precisando qual é o objetivo para este season nos passamos primeiro halvão e quem é nos objecitos para a segunda halvão sim Sim, como eu disse antes, nós fizemos um bom trabalho para a primeira meia de sessão. Para a próxima meia de sessão, neste momento, nós preparamos para a Copa da República de Albania. Nosso preparação é dividido em dois tipos de trabalho. Para a próxima meia de sessão, nós preparamos características físicas do jogador, e os treinamentos são mais técnicos e mais técnicos. Para a próxima meia, nós fizemos um bom trabalho para a Copa da República, que é o dia. Para a próxima meia de sessão, nós fizemos um bom trabalho para a Copa da República, que é um bom trabalho para a Copa da República. E nós fazemos um bom trabalho para a Copa da República, que é o caminho para a Copa da República, que é o caminho para a Copa da República, que é o caminho para a Copa da República. E quando nós estamos fazendo isso, nós vamos nos fazer isso Então, nós vamos fazer o campeonato e o trofeo Para esse momento, nós vamos fazer o objetivo de jogar em duas finales Ou talvez em terceira finales, e na Super Cup, eu esqueci Nós vamos fazer isso E nós vamos fazer isso E nós vamos fazer isso E nós vamos fazer isso Marco, você está começando a fazer isso Qual dos esquadras aqui no Esquipa tem mais tempo? Qual é a rival da esquerda da esquerda da esquerda da esquerda? Quando você é o principal da esquerda, Letemi Você jogou muito tempo, como você acha? Quem é o nosso melhor rival? O que eu posso dizer, todos os equipos são muito bons É muito bom O jogo difícil é que nós temos contra Tirana Nós perdemos o jogo que nós deveríamos ganhar em casa Mas nós temos bons jogos na Tirana contra eles Nós temos um jogo difícil contra Kamsa Vlasnia é ainda um bom time Partizani Mas nós ganhamos a maioria das competições E nós estamos na posição que nós deveríamos estar agora Notícias Matois E nós nos darmos Além de nos novos Para nós Porque nós temos um jogo uma luta para nós e contra o Vlasnia em Durres que nós não conseguimos ganhar no final de segunda-feira a fita com o Vlasnia você pode ganhar muito? por que o resultado é o final de segunda-feira quando não está chegando com o Vlasnia que nos derrubou nós não conseguimos fazer nada sim, eles tiveram um bom eles tiveram um bom para nós mas na primeira-feira na segunda-feira da temporada nós jogamos contra eles nós tentamos novamente para eles e nos derrubar que nós somos uma equipe melhor e nos derrubar e nos derrubar e nos derrubar todos nós e nos derrubar nós somos uma equipe melhor e nós podemos jogar melhor melhor mas nós nos derrubar nós nos derrubar e nos derrubar e nos derrubar nos derrubar nos derrubar nos derrubar O que você achou? O que você achou? play as a team. Now we are too near to Cup Republic of Albania and to Championship Cup. How do you think? Have this team the capacity to win together of Cups? Yes, what I said before, we will work and next days we will continue with our preparing for Cup. First thing is Cup, what we play for seven days or six days. Where are we? Where are we? First and second half season is two months and half without games. That is a little bit hard but in that rest period we have one month and half rest until the Cup games. And for that time we have enough time to prepare to play very well. We have enough time to play. We have enough time to play. We have enough time to play. How do you think? Is this bad for teams who are in the top to start the Cup and leave the Championship? and to start again the Championship? Is this bad for… But this is general, this is general, this is problem but that is simple here in this league in Albania. They need to fix something to have a little bit low rest than now and that is better for for players because that is really hard to keep them in good shape. The team is not going down because they are learning to always to win and just… Yes, this team is in progress from the beginning of the season. So that is our focus to… We have precisely tasks for every training, for every game. So we from game and from training only moving up in process and that's it. How do you think we need more guys or we are okay with guys? New guys? This team… This team is from beginning of the preparing. We signed one combo guard in November. Now we are searching about new players. Maybe we will sign one more player after next few friendly games. We are searching now for a combo guard as a position 1-2. We are searching for a position 1-2. We are searching for a team. We are searching for a team. We are searching for a team. And we are searching for a team. We are searching for a team in the Champions Cup that is a team of class and even this team of matches. Nós nunca pensamos sobre o que podemos perder, sempre vamos para ganhar. Eriq se sente muito bom aqui e parece que ele está feliz com os fãs. Com mim? Ele faz isso com os fãs? Eu gosto de jogar com os fãs. Não importa se eu estou em casa ou em casa, eu gosto de jogar com os fãs. Isso faz você jogar melhor. Quando você está em uma casa com 10 mil pessoas ou 2 mil pessoas, isso faz você jogar melhor como jogador. Eu estou sentindo assim. E nossos fãs são ótimos! Bacil! 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 Nuk carenci se gun e luim, tifozut janë parnishme dhe kjo është mrekulushme për mu, për diri sa ato vin, a japim bërshtetje, përse jot, net, mos, jash problema tiri me një fitore. Gjithmane me tepër më shumë rezultat. Sido mos disa prej koshave spektakolar të cilet e ka realizuar në deshet që janë zhvilluar brenda janë eklektrizuar një gjithu ëmgriku. Kjo te pediste serra uma peda notícia një të cilet e një një mrejkës? Te pediste e mrejkës. Obrigado. Muito obrigado. the UTA, The Skuadra, Eime. Pasi tu undiem jafë e jathe e gekonim shumë mirë dhe nuk mendoj që kur të largohem pas i undiem jafë mirë shuqe nuk kërsthe po kërkoj që sa më shpet marrë ke kampionat dhe t' largohem dhe për për skondrez i un doa që kamera zja sa më shumë që të trendorje s'vepët e të më plic Kurzum o shambientuan duopak Por mais com a squadra, com a cidade, com a vida e com o povo de Shqipria. Você gostou de viver em Nduras com as pessoas? Não, as pessoas são ótimas aqui. Eu não tenho problema com as pessoas. As pessoas são muito bonitas para mim quando eu passei na rua. As pessoas vão me pôr para mim e falam. Então é uma coisa ótima. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom com as pessoas que estão em rrug, que estão em �irando. A gente que estão em nada, eles estão em meio que eles vão nos divertir. Isso é muito bom. Para mim, você está muito bem. Eu sou muito bom para mim e não posso fazer essa questão. Porque eu acho que você está em Brasile. Para mim, você está em Brasile. Eu soube, por aí, você está em Brasileiro. de campeonato se eshte Mardanejvalli në Shqipërin do të cendroni gjatë në Shqipërin apo kini objektivat tjera Bu ili sidrë jedride gre mene vi kini objektivat Ainda muito pouco. Mas em volta, a liga é a liga, é a vila é a equipe, é a atmosfera, é a vila. O país não é que o Malizia e a África, tem uma parte de tradição, que eles ainda estão a cair? Ainda não é que se tornando com a equipe dela? Montenegro é perto da Albania, portanto nós temos algumas coisas tradicionais, Eu não acho que você tem a mesma opinião com Marcos, porque você é de América, outro país, muito longe, O que você acha sobre Albania? O que é a primeira coisa que você gosta? A primeira coisa que eu gosto é o país da islamic, porque eu sou muslim, e há muitos muslims aqui. Há muitos lugares que eu posso ir para orar e não se preocupar, então essa é a primeira coisa que eu gosto. A segunda coisa que eu gosto é a pessoas aqui, eles são ótimos, eles não são mentes, eles não são desrespecados, eles não são ignorantes, eles são muito, muito, muito bom. A primeira coisa que eu acho que eu acho muito que as pessoas que não têm, se temi, para a gente, Porque o rico é muslimano e que elas são muito muslimano e elas são muito bem. E a segunda coisa que eu acho que são pessoas que são pessoas que são pessoas que são muito bem. Você é o treinador e você precisa falar no final da temporada. Por que algo está acontecendo errado. E os jogadores têm algumas coisas para dizer. Mas o que você pensa sobre a situação? Em geral, nós temos uma boa atmosfera. Nós somos tão positivos. Spendemos muito tempo juntos. E eu também, os jogadores. Porque eu sou um dos jogadores mais jovens da região. E a primeira coisa é um jogador. Eu sou um amigo com eles. E depois eu sou um jogador deles. Por que eu perguntei. Nós temos uma atmosfera de organização. E nós temos uma atmosfera de organização. E eu conheço um jogador. 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 isso é muito bom para o coach e para os jogadores também no campeonato é muito difícil de ganhar trofeis como você acha? sim, isso é uma boa pergunta e você tem um certo para isso onde nós jogamos o jogador jogadores na final são jogadores e nós estamos aqui para preparar para isso isso é uma pergunta depois do final dos jogadores e sempre fazemos muito e sempre fazemos muito e sempre fazemos um jogadores porque não é um jogadores que podem ir para o final não é um jogador que não é muito bem então é mais um jogador e sempre fazemos muito e os jogadores que não jogam jogadores jogadores não só jogadores 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 então eles não têm experiência e isso é tudo novo para eles temos um jogadores temos um jogador que não é um jogador tem jogadores mas, mas, você tem um jogador e também tem um jogador cilët que sa poca nardur në ekip dhe janë kryesisht dvejgje në mosh dhe pa eksperienc është e zauruar faza pare e këti sezonin leteme dhe tashmo është faza 2 cila përverse pregativitës fizike pregativitës psikologike do dhe pak eksperienc përse ka ardu koat e eksperienc përse ndeshjet sa vien sa reduktorin a që më tepër kërkoat më shumë sigurit dhe më tepër eksperienc e trëmb bobanin kjo situat duke marë parasysh faktin që te vuda ka një ekip të shkëllqy e letemi për praj që sa ka dhe në përgjatë këti sezonin por ka lojtarë duhet thonë duhet dhe duhet pranuar realititi që ka lojtarë të cilët njanë me i mosh mesatare shumë të shumë të voglë dhe nuk kanë shumë eksperienc pra në bisuvet e tyre do se kanë talent, kanë forcë kanë aftësi psikologike për të apërbadoar kampionatin, por është ajo që thamë që kërkoat e eksperienca në finalen How you think Teuta have a good team good results from the half the half season and what you think about now is the moment for the guys who have experience because in finals needs experience Yes, that is true need experience for everything in general for playing first league we need experience but general spending a time together practicing together playing together young guys will be better and stronger and together we can do a good job for that we in team we have a guy who played for example this league 10 years Alban Cella Christi Gorea played this league few years Eric is a player with a lot experience oversize Marco is a player who played first league in Montenegro five or six years Rami Zruci played here few years and that is one experience different experience from another leagues but we will try to keep that in focus to be together and that is only in one way for us kemi is një prydje drejt pasi shë e vërtet që të ndeshit këjnë experience or edhe nga ana experience ne dhe kemi mjaft letart cilët kan experience mjaft mirë sidomos Albani që ka një djetë djetë që luan kategorin e par Christi që ka njësah vitej që luan Ramizi Rruci po ashtu kemi pastaj djem që vin me experience com os campeonatos de diferentes europeus ou com os jogadores como o Riku que tem experiências com muito diferentes e com o Marco que tem 6 anos de experiência com a primeira liga talvez algo mais pode dizer sobre os jogos sobre os jogos nos primeiros dos jogos com os jogos do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo deslizamos o jogo do jogo do jogo do jogo E nós perdemos um jogo contra o Vlasnia, o que o Tariq falamos antes. E nós perdemos um jogo contra o Vlasnia. E nós perdemos um jogo contra o Vlasnia. E nós perdemos um jogo contra o Vlasnia. E esse é o nosso ponto. Nós perdemos um jogo contra o Vlasnia. Nós perdemos um jogo contra o Tirana. Nós jogamos muito bem na defensa. Mas nós na ofensão tivemos muitos turnovers. E nós perdemos um jogo contra o Vlasnia. E nós perdemos um jogo contra o Vlasnia. E nós perdemos um jogo contra o Vlasnia. E isso nos dizemos que nós temos um jogo contra o Vlasnia. E isso é um jeito que nós temos um jogo contra o Vlasnia. Para praticar muitas partes contra o Vlasnia. E nós temos um jogo contra o Vlasnia. E nós temos um jogo contra o Vlasnia e contra o Vlasnia. E nós temos um jogo contra o Vlasnia. Isso significa que nós precisamos de fazer isso Mas todos nós temos feito isso Nós temos feito isso E nós temos feito isso Por isso Para essa parte da temporada Nós vamos manter o foco Como defensa Porque a defensa ganha uma jogo E a defensa ganha uma campeonata Sepe-se Nesse O que é o time Nós vamos nos concentrar E nos concentrarmos E nos concentrarmos E nos concentrarmos Nos concentrarmos Em seguida Como é o time Comerimos Os conceitos Em seguida O tempo Como é o time Comerimos Nós não temos problemas com os injurios, e temos um bom time de medicamento, fisioterapia, que mantém os meninos em forma boa. O que acontece com os meninos em forma boa, e no seАndo? E aí 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 E aí